A São Clemente, vem colorir essa aquarela, nessa homenagem tão singela, muito prazer, eu sou favela. E a fiel bateria, a Mordão Clemente, bota o coração da festa! Tamo junto e misturado, canta um beco de viela, dá um show na passarela, tem feijoada assim, e não me leve a mal, tem dor a marca e seu tempero especial. Tamo junto e misturado, canta um beco de vielas, dá um show na passarela, tem feijoada assim, e não me leve a mal, tem dor a marca e seu tempero especial. Só quem mora lá, que pode contar, como é viver com galetia, sangue, suor e lágrimas, assim mais um barraco se erguia. Hoje eu sou tão bela, geral me conhece, virei com a pista, quem vem me filmar, nunca mais esquece. A minha voz é boa, lugar de naquela visão, eterna guardiã do samba, e hoje madrinha, do teu batidão. A vida na tendinha, que o Brasil já vai jogar, deixa o gás com a vizinha, eu moro, eu tô indo lá. Moleque, é cheio da antena, pra não perder a imagem, vem que o nosso mundo é uma viagem. A vida na tendinha, que o Brasil já vai jogar, deixa o gás com a vizinha, eu moro, eu tô indo lá. Moleque, é cheio da antena, pra não perder a imagem, vem que o nosso mundo é uma viagem. Já vi bafafá, vi gente casar, a mina da laje a se bronzear, vamos reciclar e evoluir, do lixo ao luxo de fazer solir, na ousadia do meu caravão. Aqui vem, com o verbo vencendo a tristeza e o mal, a nossa gente, com muita garra, exigir cidadania, faz do meu nome poesia. Pra ver a igualdade despertar, ação clemente, vem colorir essa aquarela, é uma homenagem tão singela, muito prazer, eu sou favela. Tamo junto e misturado, cantam pecos de bielas, dá um show na passarela, tem feijoada assim, e não me leve a mal. Vem dona Marta e seu tempero especial, tamo junto, misturado, cantam pecos de bielas, dá um show na passarela, tem feijoada assim, e não me leve a mal. Vem dona Marta e seu tempero especial, mas só quem, só quem mora lá, que pode contar, como é viver com galerquia, sangue no sangue, suor e lágrimas. Assim mais um barraco se erguem, hoje eu sou tão bela, geral me conhece, virei popstar, quem vem me filmar, nunca mais esquece, a minha voz ecoa. Tem churrasco na vizinha, tem churrasco na vizinha, tem churrasco na vizinha, demorou tô indo lá. Muleque, achei tão pena, pra não perder a imagem, vem que o nosso mundo é uma viagem. Já vi bafafá, fiz gente casar, a mina da laje a se bromear, vamos reciclar e evoluir, do lixo ao luxo de fazer dormir. Olha a ousadia, a ousadia do meu caravão, com o que eu vou vencendo a tristeza e o mal, a nossa gente, vem aí pedir cidadania, vem comunidade, faz o meu mundo influenciar, pra ver a igualdade despertar. Ação remédia, vem colorir essa aquarela, linda demais, nessa homenagem tão singela, muito prazer. Eu sou favela, tamo junto e misturado, cantam becos e vielas, dá um show na passarela, tem feijoada assim, e não me leve a mal, vem dona Marta e seu tempero especial. Tamo junto, misturado, cantam becos e vielas, dá um show na passarela, tem feijoada assim, e não me leve a mal, vem dona Marta e seu tempero especial. Tamo junto, misturado, cantam becos e vielas, dá um show na passarela, tem feijoada assim, e não me leve a mal, vem dona Marta e seu tempero especial. Tamo junto, cantam becos e vielas, dá um show na passarela, tem feijoada assim, e não me leve a mal, vem dona Marta e seu tempero especial. Obrigado, São Clemente!